A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o Momento de Fé. Hoje, 12 de junho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 2 Coríntios 3, versículo 6. E a palavra diz, foi Deus que nos capacitou como ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, alianças, acordos e compromissos precisam de garantia. A garantia pode ser uma assinatura registrada, com firma reconhecida, ou também um documento que dê legalidade a um acordo. Nos tempos mais antigos, nos tempos dos grandes reis e rainhas, o que dava credibilidade à aliança ou ao acordo, era um selo real, que dava total autenticidade e seriedade às palavras escritas. Nosso Deus, mostrando seu amor e sua misericórdia, sempre fez aliança com seu povo, desde os tempos mais antigos, passando pelas grandes alianças realizadas no Antigo Testamento. Na vinda de Jesus ao mundo, Deus firmou uma aliança eterna com a humanidade. O sangue de Jesus, inocente, santo e puro, derramado na cruz, é a aliança de Deus com o mundo. Através da morte e ressurreição de Jesus, Deus oferece perdão, salvação e vida eterna a todos aqueles que nele crê. O apóstolo Paulo está falando desta nova aliança quando, falando sobre o seu ministério, afirmou que foi Deus que nos capacitou como ministros da nova aliança, não da letra, do que diz a palavra, mas de todo o Espírito. O próprio Paulo disse que ele era ministro desta nova aliança, que era baseada, não em leis, mas na ação do Espírito Santo. Esta aliança de Deus também é com você. Deus se fez homem, se fez carne, veio o mundo e carregou em seus ombros as suas culpas e os seus pecados. Jesus foi morto e ao terceiro dia foi ressuscitado dentre os mortos. O sangue de Jesus garante a aliança de Deus com você, aliança que não é baseada na obediência às leis ou cerimoniais, mas aliança que é baseada no Espírito Santo e é o Espírito de Deus que faz brotar no coração a fé em Jesus, o amor cristão e a dedicação a Deus. Viva você também as bênçãos desta aliança. Pai amado, bendito Pai Celestial, Pai de todas as nações, Senhor Deus, obrigado pela aliança que fizeste pelo sangue de Jesus. É garantia do perdão, da salvação e da vida eterna. E esta aliança nos garantiu o levantar no dia de hoje, o respirar, a provisão concluída, nos entregue do manar diário, a proteção diária de nossas vidas, nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. provisões estas de milagres, de livramentos. Provisão esta estabelecida na oração matinal. E agora retornamos para agradecer pelos irmãos e irmãs que trabalharam no dia de hoje para garantir o seu pão de cada dia e também na prestação de serviço diante a pandemia. Oramos por todos os trabalhadores ligados ao comércio, a prestação de serviço, ao mercado financeiro, os trabalhadores rurais, na agricultura, na pecuária, em todas as áreas. Oramos também e agradecemos pelos irmãos e irmãs que estão lutando contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemodiálise. Oramos também e agradecemos pela proteção e sustento aos irmãos e irmãs que estão lutando contra o vício das drogas, do álcool, da prostituição, da pornografia, da masturbação. Oramos pelos irmãos e irmãs que passaram pelo AVC e estão no processo de reabilitação. Oramos pelos pequeninos acometidos pela AME, uma doença degenerativa. pelas crianças acometidas pelo câncer, algumas em tratamento e outras já desenganadas pelos médicos. Mas repreendemos toda a fala humana e entregamos as suas vidas em suas mãos, Jesus. Oramos pelos pequeninos com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral, para que o Senhor guarde, sustente e capacite-os. Oramos por aqueles que estão agora nos hospitais, nas salas das oncologias, pediatrias, UTCTs, nos hospitais de campanhas que estão nos asilos, nos abrigos, moradores de rua, os animais abandonados. Oramos por todos os trabalhadores ligados à saúde, inclusive os funcionários da equipe de limpeza e segurança. Oramos e agradecemos, Pai, pela proteção de nossas vidas, não só hoje, mas também como a provisão de amanhã. Oramos e agradecemos aos irmãos necessitados porque hoje foram agraciados com uma doação de comida, de roupas, até mesmo o pagamento de uma luz. Oramos e agradecemos pela, pela fortaleza que é o nosso lar, a nossa morada. Meu Pai, obrigado pelas Suas palavras, obrigado pelo Seu amor contínuo, pelas Suas infinitas misericórdias. Oramos por todas as nações, oramos por todos aqueles que estão agora sobrecarregados, que estão decepcionados, que estão aflitos, que estão oprimidos, desempregados, para que o Senhor possa fazer o impossível transformar em possível. Louvamos e agradecemos o Seu santo nome. Amém, amém, e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.